Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na Show Mundo da Santino novamente porque vocês gostaram muito, então eu voltei e eu já vou começar essa live fazendo aquele tour 360 que vocês gostam bastante. Vocês estão preparados? Eu já quero ver o coraçãozinho subindo, como a gente tinha combinado e já mando essa live para todos os seus amigos para acompanhar também. Aqui embaixo tem um aviãozinho assim e aí você envia para todo mundo. Vamos fazer o tour? Roda lá a câmera! Temos bolsas, temos malas, temos bolsas escolares, mochilas, temos tudo. É isso aí, gente! Eu gosto de ver coraçãozinho. Bom dia para quem está entrando. Bora entrar, bora entrar porque hoje a live está cheia de novidades, hein? Hoje eu vou falar sobre acessórios de viagens. E o que são esses acessórios? Vamos lá! Eu estou com uma colinha porque é muita novidade aí, tipo, para não me perder eu decidi fazer a cola até mesmo para ficar mais claro para vocês. Então, ó, eu já vou falando dessa frasqueira aqui, ó, gente, que é muito linda, não é mesmo? É... a cor dela está super inovadora. É... uma cor bem vibrante assim, né? E aqui você já pode ver... é porque vocês não estão sentindo que nem eu. Mas a alça dela é tipo de borracha, sabe? E é bem resistente assim. O zíper dela é zíper duplo. E também tem do cadeado aqui para você colocar o cadeado no meio. Eu vou pegar um cadeado para vocês verem, ó. Como exemplo aqui. Ahn... aqui. 10 a 0 para a mala. Espera aí, porque eu tenho que fechar bem. Isso. Aqui. Dá para colocar o cadeado super tranquilo. Esse cadeado aqui é TSA. Só a Polícia Federal tem acesso. Olha que maravilha. Então está bem seguro aqui suas coisas, viu, gente? Então, essa frasqueira... Temos muitas outras disponíveis. Mas se eu fosse vocês, eu já corria para garantir. Porque agora, final de ano, todo mundo vai viajar. Então, é bom já ter, né, gente? Já garantiu. E eu vou mostrar aqui por dentro como que ela é. Ó. Ela é toda personalizada por dentro. Cabe bastante coisa, viu? Cabe muita coisa. Aqui temos bolsos pequenos, tipo, para colocar... Sei lá, carregador. O que for pequenininho assim. Temos também essa alcinha, mas acredito que seja para puxar. Mas como eu gosto de aproveitar tudo, eu colocaria, sei lá, o fone de ouvido amarrado aqui, sabe? Para não embolar, enfim. E aqui também temos outra divisória. Ela é bem grande, né, gente? Por ser uma frasqueira, é muito, muito grande. E fora, que você não precisa só levar ela assim na mão. Sabe por quê? Porque nós temos essa alça aqui, que prende no ombro, assim. Dá para colocar ela assim ou até mesmo passar, sabe? Super tendência. Mas, se você achar que está muito pesado, ai meu Deus, minha coluna grita de dor. Temos a solução. Aqui atrás tem essa faixa que dá para prender na mala. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui atrás tem uma mala já pronta. Eu já deixei facilitada, né, para mostrar para vocês, ó. Ela fica bem segura. E aí você amarra aqui, ó. Aqui no cabo da mala, né? E ó, eu estou vendo aqui que já tem perguntas na live. Se o site ainda está com desconto. Claro que está, gente. Mas, ó, só tem quatro dias de desconto, viu? Então, depois da live, depois da live, vocês vão lá no site. Que é www.centino.com.br E já garante as suas coisas. Vou contar o que que tem. Tem 10% de desconto nas bolsas. 5% de desconto na linha infantil. E na compra de uma mala, você ganha 50% de desconto nos cadeados. Gente, é ou não é tendência? Ó, aproveitando que eu já estou aqui falando de cadeado. Eu vou mostrar para vocês. Tem muitos cadeados aqui que são bem fortes mesmo. Tipo, bem inovadores. Esse daqui é do TSA, né? Que só a Polícia Federal tem acesso. Ou seja, eles não podem quebrar o seu cadeado. Mas também a gente tem só do segredo numérico, né? Se você quer alguma coisa mais simples e tudo. E esse daqui eu achei super inovador. Eu estou muito empolgada para contar esse daqui para vocês. Porque, tipo assim, quando eu ia viajar, eu ia normalmente. Até então eu não sabia da existência da frasqueira. Tipo, é novidade mesmo para mim. E aí eu pegava a minha bolsa. Pegava a minha mala. E eu colocava assim, ó. Pera aí, eu vou ficar assim para não ficar contra a luz. E eu colocava assim, ó. Só que era muito ruim porque a bolsa, conforme eu ia mexendo, a alça ia caindo. Quando eu ia ver, a bolsa estava lá do outro lado do aeroporto. E era péssimo. Aí a Santino fez esse cadeado aqui. Que você pode encaixar, ó. Eu vou mostrar para vocês. Na alça. Assim. E colocar aqui, ó. Calma aí, gente. É meio dificinho, mas vale a pena, né? Aqui. Você encaixa e pronto. Ó. Muito melhor, muito mais prático. Não corre risco dessa mala ficar tombando, nem nada. E aqui também tem outro para colocar o que você quiser. Outra bolsa, alguma coisa nesse sentido assim. Muito legal, né, gente? Eu gostei bastante. Ó. E fica bem bonitinho. Melhor do que ficar em cima, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Ah. As necessaires. Essa daqui é necessaire masculina. Vocês sabiam que existia? Eu achei que era, tipo, necessaire só coisa de mulher, que não sei o quê. Mas não. Tem necessaire masculina. Essa daqui também tem várias outras cores. E é bem bonita, né, gente? Bem bonita mesmo. Mas também nós temos necessaire feminina. Que é essa daqui. Eu vou até abrir para vocês. Bem grande. Uma necessaire grande, ó. Bem bonitona, né? Temos muitos outros modelos. E, enfim, é isso. Agora, eu vou mostrar para vocês o kit viagem. Que, assim, quando eu vi, eu fiquei chocada, assim. Olha só, que coisa mais linda. O kit viagem vem esses três itens. Que é esse cinto aqui para prender a sua mala. Tem um identificador de bagagem, né? Isso daqui é muito bom. Muito bom mesmo. E o cadeado. Também tem o cadeado. O cadeado é aquele específico que só a polícia consegue abrir. Muito bom, né, gente? E dessa daqui nós temos as cores rosa, verde e azul. O verde está até aqui. Vocês querem ver? Vou mostrar para vocês. Olha o verde aqui. É um verde bem, né? Cheguei bem em verão. O azul eu ainda não vi, mas acredito que seja bem lindão. E também nós temos o porta dólar. Ó, esse daqui você coloca por dentro da sua roupa. Enfim, também temos nesse modelo aqui, ó. É que você coloca, tipo, atravessado, sabe assim? Eu achei bem tendência. Mas não precisa ter dólar para colocar, não. Você pode colocar batom, pode colocar dinheiro, tipo, reais, sabe? Pode colocar cartão de crédito, débito. O que você quiser, pode colocar aqui. Achei bem legal isso daqui. E todo mundo sabe que a gente passa uma raiva, né? Quando a gente está lá no aeroporto. E ansiosos para pegar a mala. E quando pega, vem toda quebrada ou toda arranhada, que não sei o quê. E para isso, a Centino fez malas... É... Malas não, é capas de malas, de viagens. Olha isso. Temos de várias cores. Vem um saquinho. Temos várias cores, várias estampas. Vem nesse saquinho. E eu vou mostrar ali, ó, para vocês, que já tem uma separadinha. Essa daqui é a capa, também o G. Só que nós também temos M e P. Só que a M e a G tem essa abertura na lateral para pegar na alça, sabe? Para facilitar. E também embaixo ela prende. Então, é tipo... Sensacional, né, galera? Pera. Eu estou lendo certo? Vocês estão perguntando se vai ter live de pet? É claro que tem, gente. Eu consegui convencer eles. Ah, mentira. Não, mas vai ter live de pet, sim. Inclusive, acho que o meu cachorro vai participar. E esse é o máximo de spoiler que eu posso dar para vocês, tá bom? Então, acompanha aqui as redes sociais da Centino, que logo, logo vocês vão saber. E, ó, vamos fazer outro tour aqui, porque eu acho que quem estava mais cedo, né, não viu. Então, eu vou mostrar de novo para vocês. Ó, nós temos aqui a linha infantil. Super linda, super diferenciada, cheia de brilho. Lembrando que essa linha infantil está com 5% de desconto no site. Então, se eu fosse vocês, já corria para ver, né? Para comprar, já para garantir as suas. Sim, gente, perguntaram aí quais são os tamanhos das capas P, M e G. Ó, aqui nós temos as malas. Malas de viagens também. Tem muita coisa aqui que chegou. Muita coisa linda. E se eu fosse vocês, já aproveitava, viu? Ó, temos muitas e muitas coisas. Bolsas, malas, mochilas escolares. Uma mais linda que a outra, né? Lindona mesmo. Ó, a Andrea perguntou se vai ter Black Friday. Sim, vai ter Black Friday, gente. Mas, é só do dia 1º até o dia 30 de novembro. Ou seja, é um mês inteiro de Black Friday na Santino. E são 30% de desconto. Olha que maravilha. Gente, é sensacional, né? É porque é a Santino. Vocês esperem, a Santino faz. E é isso, gente. Muito legal. Ó, lembrando que também nós temos a cadeira Gamer, né? Eu vou sempre falar dessa cadeira. Ela é meu xodózinho. Temos essa cor branca, vermelha e azul, se eu não me engano. É porque são tantos produtos que às vezes eu acabo me confundindo. Mas, se não for, aí eu vou botar um pouquinho, né? Um pouquinho... Mas, tudo bem. Temos essa cadeira Gamer. Temos a linha Pet, que vai ter live exclusiva só da linha Pet, hein, galera? Então, não percam, acompanhem tudinho aqui nos stories da Santino, no feed, que eles sempre vão estar postando. Temos também as sacolas, né, de viagens, que são sensacionais. Tipo, se você não quer levar uma mala, porque às vezes não tem espaço, tipo um espaço dentro do carro pra ir, e uma sacola, assim, resolve todinho o seu problema. Super lindo, né? E acredito que seja isso, gente. Temos desconto no site, então aproveitem. Só tem quatro dias de desconto no site, mas é só pra consumidor final, hein? Lembrando, só pra consumidor final. Inclusive na Black Friday também. E os descontos no site são na compra de uma mala, você ganha 50% de desconto no cadeado. Maravilha, né? Maravilha mesmo. E também temos 10% de desconto nas bolsas e 5% de desconto na linha infantil. E, ó, se eu fosse... Agora sim, eu já vou encerrar a live. E se eu fosse vocês, já corria lá no site do Santino, www.santino.com.br e já garantia as suas frasqueiras, que é tendência agora, viu, gente? Depois que eu descobrir, quero ter uma frasqueira só pra mim. Minha mãe que lute. É bem assim, né, gente? E é isso, eu vou encerrando por aqui. A live vai ficar salva, então se você tiver alguma dúvida, mande, a Santino depois vai fazer uma caixinha de perguntas no direct, nos stories. E aí vocês mandam e eles vão respondendo, tá bom? E é isso, gente. Ou até mesmo manda lá no direct. Fechou? A live vai ficar salva, qualquer coisa assiste a live de novo. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijo, galera. Tchau!